Música A Baixada Santista está numa grande mobilização. São alunos da ETEC de Cubatão fazendo história e precisam da sua ajuda. O nosso grupo criou um aplicativo que era para assinar um problema da cidade. No caso nós pensamos em babás, mas não no período durante o dia, porque isso é mais fácil de encontrar. Então nós voltamos o aplicativo para o período noturno. E o aplicativo é bem simples de usar, que você vai entrar, fazer o login no aplicativo, vai ver o raio perto da sua residência, onde tem as babás, e você pode contratar a babá que está mais perto ou a mais bem classificada ou ranqueada ali. Então é uma coisa bem simples de usar. Nós ganhamos a etapa de Cubatão e hoje nós estamos entre os oito melhores do estado de São Paulo. Para participar é super fácil, você precisa acessar o YouTube, vai colocar no pesquisar Kids Night ETEC Cubatão, Kids Night ETEC Cubatão. Para dar o like você precisa estar logado, então loga e depois dá o like. Lembrando que não vale apenas visualização, tem que ter a curtida. O like é muito importante, o dedinho para cima sempre. E é uma honra a gente poder estar participando e representando não só a Cubatão, como a Baixada Santista inteira e a gente quer ganhar. E aí